Então, todas as músicas desse meu disco Que Sorte a Minha, que tá aqui na minha mão dialogam direto ou indiretamente com a pandemia Algumas músicas foram realmente feitas nos piores momentos pra mim, do isolamento social Então, tem canções que falam sobre a necessidade de manter os abraços ativos mesmo não sendo físicos Naquela época que a gente não podia encostar em ninguém mesmo que era a canção Um Abraço, que tá aqui muito bonita Tem canções que desabafam sobre o momento político caótico que o Brasil enfrenta São músicas de protesto como Triste Brasil e Deus Nos Proteja Também tem músicas que falam da expectativa da normalidade Uma canção chamada Aguenta Aí Do mesmo modo, outras músicas que eu já tinha aqui na manga como Rua das Estrelas Sírios e Presente que são de outras épocas entraram muito bem porque tem a ver com esse momento que a gente ainda vive, né, na verdade Então, eu acho que esse é um álbum basicamente da pandemia mostrando coisas muito tristes como, por exemplo, a perda de pessoas queridas como na canção Para Chorar Juntinho aos Meus e outros momentos mais relativos mas tudo envolvendo a pandemia Tchau, tchau